Música Caríssimos irmãos e irmãs, é um prazer falar com todos vocês, partilhando um pouco a palavra da nossa liturgia. Nós estamos retomando o tempo comum, o segundo ciclo, e retomando também o Evangelho de São Marco, depois de celebrarmos a festa da Santíssima Trindade. E nesse domingo, irmãos, nós vamos ler uma passagem do Evangelho de São Marcos, que começa no capítulo 2, versículos 23 e 28, depois continua até o capítulo 3, versículos de 1 a 6. Nós temos dois momentos específicos que nós estamos rezando. Primeiro, os fariseus chamaram a atenção de Jesus sobre o comportamento dos seus discípulos, porque eles estavam colhendo espigas de trigo em dia de sábado, uma ação que não poderia acontecer por causa da lei. Bom, Jesus respondeu aos fariseus, citando um fato que aconteceu na época do rei Davi e dos seus companheiros. Eles estavam com fome e comeram os pães oferecidos a Deus, que só os sacerdotes poderiam comer. Bom, logo após, na sinagoga, Jesus também realizou uma ação em dia de sábado. Ele curou um homem de mão seca, uma mão atrofiada. Esse milagre realizado por Jesus, em dia de sábado, provocou reações também nos fariseus. E aí, mais um grupo, os partidários de Herodes. Irmão, só um breve comentário. Por que essa reação dessas autoridades? Olha, o sábado era uma instituição muito importante para os judeus. Até hoje, né? Surgiu durante a sua história. É o sétimo dia da semana, o Shabá, no calendário israelita-judaico. É um dia santificado, um dia de repouso, um dia de descanso. É só a gente ler no livro Deuteronômio, no capítulo 5, versículos 12, 14, até o 15, aliás, vai falar um pouquinho dessa importância do sábado. E também Deus, depois de trabalhar durante seis dias, no sétimo dia, Ele descansou. Então, o sábado era um dia de liberdade, um dia de repouso, um dia das famílias se encontrar na sinagoga para escutar a palavra. Fazia parte da tradição e da identidade religiosa e cultural do povo israelita. Olha, Jesus era um judeu. Ele não foi contra o sábado e nem rejeitou também a lei. No sermão da montanha, Ele diz que Ele não aboliu a lei e os profetas. Ele veio dar um pleno cumprimento. Só que na época de Jesus, essas autoridades, elas eram um pouco rígidas e até um pouco escrupulosas na aplicação da lei. E aí o sábado acabou perdendo o seu sentido de descanso, gratuidade, de repouso, de encontro com Deus, de encontro das famílias. E acabou se tornando uma lei pesada. Bom, a intenção de Jesus foi recuperar o verdadeiro sentido do sábado. Olha o que Ele disse, o sábado foi feito para o homem e não um homem para o sábado. A lei foi feita para servir e não um homem apenas para servir a lei. O sábado deveria também estar a serviço das pessoas. Esse é o critério que Jesus utilizou, o bem das pessoas. Ele diz assim, o filho do homem é senhor também do sábado. Ele está acima de qualquer instituição, porque Ele é Deus, é o Senhor. Bom, nós guardamos o domingo. Os cristãos celebram o dia do Senhor, é o dia da ressurreição, é o dia litúrgico por excelência para nós. De a gente se encontrar para celebrar a Eucaristia, escutar a palavra. Agora, se nós prestarmos atenção, será que o domingo também não está perdendo esse caráter tão importante, religioso, e as pessoas acabam fazendo de tudo no domingo. E não sendo, é importante as famílias se encontrar, passear, realizar as atividades, mas às vezes o domingo foi perdendo esse sentido do dia do Senhor, de celebrar principalmente a Eucaristia. Quem sabe essa palavra também não está querendo devolver para nós essa graça. Olha só, no domingo brota o sentido cristão da existência e uma nova maneira de ver o tempo, as relações, o trabalho, a vida e a morte. Como é bom as famílias poderem se encontrar, poder descansar, os trabalhadores e principalmente aqueles que participam de suas comunidades, poder celebrar a Eucaristia. Irmãos, nesse domingo nós vamos ler também uma passagem de São Paulo, segunda carta aos Coríntios. Ele usa uma imagem falando do vaso de barro, para falar um pouquinho da fragilidade humana, porque a nossa força vem de Deus, porque é a força do amor. Carregar a cruz é depender de Deus e renunciar toda a força humana e buscar em Jesus o sentido Senhor. Quem segue Jesus não perde a esperança, não desanima e não se deixa aniquilar, porque confia na sua misericórdia e na sua graça. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.